E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo para vocês, quero agradecer a todos os inscritos no meu canal Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar o vídeo, o tutorial É o seguinte, você que não está recebendo meus vídeos, tá certo pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu canal secundário, Coisas da Vida, esse canal pertence a mim, eu tenho certeza que você vai receber meus vídeos também Ah, eu ainda não sou inscrito, como é que eu faço? Eu vou deixar o primeiro link na descrição, canal Coisas da Vida O dia que você for ver esse vídeo que eu estou gravando agora, entra lá, se inscreve lá, dá aquela joinha lá Tá bom pessoal? E vamos que vamos No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como baixar e instalar os drivers de qualquer celular Samsung Tá bom pessoal? Vamos lá para o vídeo? Então, taca ali pau Vamos lá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como baixar e instalar os drivers de qualquer celular Samsung Tá certo pessoal? Celular Samsung está aí, você tem o celular, tentou conectar o cabo USB no PC, no computador e dá erro Tá certo? Então você tem que abaixar e instalar os drivers para voltar tudo normal, tá certo pessoal? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link direto aqui, você vai dar um clique no link e já vai cair aqui nesse site Aí aqui você vai dar um clique aqui ó, driver, Samsung, tem outras marcas aqui ó, só que o vídeo é Samsung E aí você sobe a tela e vai dar um clique em download aqui ó, aí já vai começar a fazer download aqui, certo pessoal? Só que eu não vou dar um clique em download porque eu já tenho ele no meu PC Então eu vou lá na parte de download do seu PC, você dá um clique, procura os drivers Tá aqui ó, tem um dois aqui ó Ou você dá um clique com o lado direito do mouse e aí extrai, vai ter que extrair o arquivo, certo pessoal? Ou você vai dar dois cliques no arquivo para poder você extrair o mesmo aí, tá bom? Espera carregar aí Pronto, aí você extrai, tá? Eu vou dar dois cliques Pronto, aqui você vai vir aqui ó, Samsung USB, dá dois cliques e aí ele vai fazer o carregamento Pronto, maravilha, aqui eu já posso sair, já posso sair daqui também, já posso sair daqui Ele vai pedir permissão, certo? Aí você vai dar um sim Vamos esperar carregar, certo pessoal? Antes de nós terminarmos, né? Você já baixou, agora nós estamos fazendo o processo de instalação, cara Então vamos esperar aí carregar, para a gente fazer o processo, finalizar Enquanto isso, você já vai deixando um comentário, já vai deixando um gostei Tá bom pessoal? Para estar fortalecendo o vídeo e o canal Pronto, ó, programa Samsung Drive for Mobile, né? Está sendo instalado, aí você dá um sim Espera aparecer a outra página de novo Pronto, aqui você vai dar um clique em seguinte E aqui você vai escolher o idioma, né? Brasil, português e aqui do lado Brasil E aí vai dar um seguinte aqui, ó pessoal E aí dá um instalar E aí ele já vai fazer o carregamento aqui, ó Eu não vou deixar concluir, porque eu já tenho instalado Já está tudo ok no meu PC E aí, feito aqui, você vai dar um concluir no final Tá certo pessoal? Aí está feita a instalação Baixou e instalou Então essa foi a dica de hoje aí, o tutorial Deixa aí o seu joinha Um abraço para todos vocês Fui pessoal!